O cenário já chama a atenção, Cordilheira dos Andes, em Santiago, como pano de fundo do CT da Universidade de Chile, Laú, no único treino do Corinthians por aqui. Uma paisagem marcante, mas nem tanto quanto a do próximo jogo. O Corinthians finalmente está preparado para encarar o deserto do Atacama e, é claro, a equipe do Cobressal. Primeiro, o Cobressal não é desconhecido, porque nós nos integramos, assim como vocês informam e a imprensa tem essa grande capacidade de passar as informações que são nossas ao Cobressal, nós também nos municiamos e acompanhamos os jogos. Então, a qualidade técnica individual, o retorno do seu técnico que foi campeão e que aí retorna para vencer o primeiro jogo, mas tinha jogado bem os outros quatro jogos do campeonato e que talvez os resultados não o desempenho que a equipe tinha tido. Inclusive, ela fez um jogo contra o Colo Colo muito bom e acabou perdendo 1x0. Então, nós temos o acompanhado e não surpreende mais. Essas adaptações à altitude, ao clima, que ele é um pouco mais seco, mas elas são adaptações. A qualidade maior do adversário, a grandeza da competição, ela está em primeiro plano. O treinador corintiano manteve a base mais utilizada nesse início de temporada 2016. A escalação terá Cacho no gol, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Romero, Elias, Rodriguinho e Luca e, na frente, Danilo. E, dessa forma, terá início a saga Pelubi da Libertadores. E, dessa forma, terá início a saga Pelubi da Libertadores.